Bom dia, gente! Hoje nós vamos falar sobre a azulzinha, que é essa florzinha aqui, olha, tá vendo? Com centro branquinho e a folhagem oval, mas na verdade eu vou mostrar para vocês duas espécies. Como cultivar ela também? Ela é originária do Brasil, então por isso ela já é muito utilizada pelos paisagistas, por jardineiros profissionais e também amadores. Ela é uma delicadeza em pessoa, gente. E eu já vou mostrar para vocês como ela fica quando a gente compra e depois como ela se desenvolve na casa da gente. Olha, quando você compra ela vem uma mudinha pequenininha assim, olha, como essa daqui que eu fiz aqui na minha casa, num vazinho velho. Olha que lindinha a mudinha, tá sem nenhuma florzinha ainda. Mas eu já vou mostrar para vocês também mais maneiras de fazer muda dela, tá bom? Vocês vão perceber que tem gente que erra no cultivo dessa planta, tá? E são assim uns errinhos bobos que a gente vai ver nesse vídeo para a gente nunca errar dessa maneira. Aqui em casa, olha, eu cultivo ela em vaso, em canteiro e também no pneu no chão. Mas eu já cultivei ela em vaso meia lua na parede, no jardim vertical, também junto com outras plantas. Eu já vou mostrar para vocês essa dica. Então se você quer saber sobre rega, adubação, luminosidade, substrato, tá? Que são quatro itens super importantes para as plantas em geral e claro para a azulzinha também. Então já deixa o seu like aí que você vai receber todas essas dicas agora para você ter azulzinhas lindas na sua casa para sempre. E já digo para sempre, gente, porque eu não sei se vocês sabem, tá? Porque ela tem essa aparência tão delicada, mas a azulzinha, ela é uma planta perene. Para quem não sabe o que isso quer dizer, é uma planta que ela não morre após a florada não, pelo contrário, tá? Ela aumenta a toceira dela se ela estiver num canteiro que tenha espaço para isso. Ou num vaso grande o suficiente. Ela tem uma ramagem rasteira que funciona muito bem como planta de bordadura, de jardim, né? Para forração ou mesmo como plantinha pendente em vaso. Você encontra ela, gente, mudinhas dela facilmente para comprar em viveiros, floriculturas. Até em supermercado eles vendem sacolinhas, em saquinhos, né? Ou então em vasinhos pequenininhos como o que eu mostrei para vocês. E eu cultivo azulzinhas, gente, aqui em casa há anos, anos. E eu vejo muita gente capengando na hora de cultivar essa plantinha. Se você quer saber a época que ela mais dá flores, saiba que é na primavera e no verão, gente. Na primavera e no verão ela fica repleta de flores, tá? E no outono ela ainda entra com flores. E no inverno ela vai diminuindo a florada e dá uma ou outra florzinha esporadicamente, tá? É um período aí que ela fica descansando. Mas como a folhagem dela também é ornamental, porque tem esse verde ovalado, esse verde que na verdade é um tom azulado também. Tem uma penugemzinha bem fininha, né? E ela fica bem cheia no vaso, então as folhagens dela também são ornamentais. Além das florzinhas, né? Que se abrem aqui todos os dias pela manhã. E ela é uma planta muito florífera, porque eu não sei se vocês sabem, mas ela produz, né? As florzinhas dela que duram apenas um dia. E no outro dia ela produz mais florzinhas. E por ser nativa do Brasil, ela se adapta muito bem, né? Mesmo no clima quente, como é aqui na minha região. Só recomendo que você cultive ela em meia sombra, né? Em regiões mais quentes, né? Como é o caso aqui. Porque assim ela vai se desidratar, né? Menos. E vai resistir aí ao calor, né? E também ao sol, já que ela é uma planta que precisa de sol para poder florir bem. Para ter uma florada bem bonita na sua casa. Olha como ela está linda, gente. E eu já tive muito mais dela aqui na minha casa, tá? Hoje eu tenho até pouco. Eu tenho só três vasos e dois canteiros dela. Um no pneu e um diretamente no chão. E você vai poder fazer mudinhas dela para vender, para doar, né? Para trocar com as suas amigas por outras plantas. E eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Para fazer isso, você vai utilizar aí uma terra rica em matéria orgânica. Olha, essa daqui não é a terra comum do meu jardim, tá? Essa daqui é uma mistura de terra vegetal com substrato para mudas, tá? Que eu comprei numa agropecuária. Substrato para mudas, você compra um pacote enorme por mais ou menos 30 reais. Mas tem pacotinhos menores também, tá? Onde você vai comprar bem mais em conta aí, né? Se de repente você quer só um pouquinho desse daqui, vai sair aí o 2 ou 3 reais no máximo. E aí, olha, você vai tirar um ramo aí da sua azulzinha, né? Olha, vou tirar aqui um raminho. Vai tirar só essas folhinhas aqui do fundinho, olha, tá vendo? Da pontinha aqui onde você cortou. E agora você vai fazer o plantio, tá? Então, olha, tá vendo? Você vai deixar pelo menos aí um dedo, um dedo e meio dentro da terra, tá vendo? Vamos lá. Vou encaixar bem. Deu quase dois dedos aqui dentro da terra, viu, gente? E aí você faz uma rega generosa, né, gente? É uma planta ainda que está sem raiz. Então, para acontecer o enraizamento, você vai manter esse solo úmido, né? Num local bem iluminado, mas longe aí dos raios solares, da luz direta do sol. Então, uma luz indireta. Se você tem um sombrite na sua casa, por exemplo, ou então embaixo de uma árvore, num local bem iluminado, mas que não pegue sol. Na minha casa vai ficar aqui, olha, embaixo da árvore. Mas eu prometi para vocês que tinha uma outra maneira mais simples ainda de fazer a mudinha aí da sua azulzinha. Então, já vou mostrar para vocês agora. E não sai do vídeo porque eu ainda vou mostrar para vocês, tá? Algumas dicas sobre essa outra espécie de azulzinha aqui, olha. Essa daqui é a Evolvulus alcinoides, né? Enquanto que essa daqui é a Evolvulus glomeratus. Vocês podem ver, né? As florzinhas são muito parecidas, tá? Mas deixa eu tirar aqui um raminho para mostrar para vocês, olha. Que, apesar da florzinha ser muito parecida, as folhagens são bem diferentes. Olha, florzinha aqui, florzinha aqui. Mas a folhagem dessa daqui, olha, lembrou até uma samambaiazinha, né? Tem até quem chama ela de samambaia azul. Enquanto que essa daqui tem a folha bem oval. Inclusive tem uma penugenzinha, né? Que deixa ela bem fofinha. Mas como é essa maneira mais fácil, né? De fazer a muda da azulzinha. Então, eu vou aproveitar esse galhinho aqui mesmo, né? Tirar aqui as folhinhas aqui de baixo do talinho. Deixar ele peladinho. E vou simplesmente plantar ele aqui, olha. O mesmo vaso que uma outra planta. No caso aqui, a peperome. Onde eu estou fazendo uma mudinha também, né? Que eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Então, eu vou colocar mais ou menos uns dois dedos dela aqui dentro, né? Do substrato. Esse substrato da peperome aqui também. Substrato rico em matéria orgânica. E como ela é uma planta de sombra. Por ser planta de sombra, né? Então, ela já está aqui num local bem iluminado. Para se desenvolver bem. Mas bem sombreado também. Embaixo de uma árvore, né? De pata de vaca. E aí, você faz a rega. E assim que você perceber folhinhas novas nela. Então, você já sabe que é porque o enraizamento já deu certo. E aí, você vai pegar aí uma colher, né? Ou uma pazinha. E vai retirar essa terrinha. Você pode retirar o torrão inteiro. E fazer o replantio. O replantio aí no local definitivo, né? Que pode ser em vaso ou em canteiro. Aqui, por exemplo, olha. Eu tenho uma rosa do deserto. Que está até com alguns botõezinhos aqui aparecendo. Mas, está sem flores ainda. E aqui no cantinho, olha. Eu plantei uma, né? Não é o local ideal. Mas, como essa rosa do deserto estava em recuperação na sombra. Então, eu deixei ela aqui. Plantei aqui, olha. Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Ó. Um raminho, né? Olha aqui como enraizou já, gente. Olha. Só que tem que manter o solo úmido. Então, eu não recomendo que seja junto com uma rosa do deserto. A não ser o caso de uma rosa do deserto que esteja em recuperação, né? Essa daqui já se recuperou. Porque a rosa do deserto é uma planta que precisa de pouca água, tá? Enquanto que a azulzinha é uma planta que requer mais regas, né? Principalmente em região de clima quente. Como é o caso que a rosa do deserto gosta. E por que que não pode deixar somente na sombra, gente? Essa daqui, por exemplo, estava em local muito sombreado. E como vocês podem ver, está com pouca florzinha aqui, né? Apesar da folhagem estar bonita. E agora que eu coloquei ela em local de sol, né? Pega aí umas quatro horas de sol por dia que é suficiente para ela. Porque senão ela não ia produzir flores. Agora que ela está produzindo as primeiras florzinhas. Já essa daqui, olha, que está em vaso, estava em local muito ensolarado. Vocês podem ver que ela está até com um tom meio amarelado. De tanto que ela estava sofrendo. Agora eu coloquei ela aqui, né? Num local onde ela pega um sol parcial. E aí, por isso, ela está sofrendo um pouco menos. Está cheia aqui de folhinhas novas, ó. E está sempre produzindo flores, né? Já que de sol ela gosta. Ela só fica aí muito sofrida, né? Em sol pleno. Então, eu apesar de já ter falado isso antes, né? Que ela poderia ser cultivada em sol pleno. Mas, eu acho que o sol pleno é demais para ela, tá gente? A não ser que seja uma região de clima ameno. Aí sim ela vai bem. Mas em região de clima quente. É um sol parcial aí. É mais do que suficiente para ela. Ela vai ficar linda na sua casa. Aqui nesse cantinho, olha. É um local onde ela pega um pouquinho de sol. E por isso, ela está sempre verdinha. Ela requer até menos rega. Porque ela está plantada aqui, diretamente no chão. Ela está num anel, tá? O anel já está aqui todo fechado, né? Com a folhagem dela. Que é um anel de cimento. Desse que a gente compra de artesanato. E esse exemplar aqui, que está perto do muro. Esse daqui sim, gente. Está bem bonitinho, né? Bem cheio de flores aqui. Está precisando até de uma limpeza. Mas a plantinha em si, né? A azulzinha, ela está bem bonita. Repleto de flores. Todos os dias ela produz muitas flores. E está ao lado de um muro, né? Onde automaticamente ela recebe sol. Somente uma parte do dia. Então aí, já é uma dica, né? Ao lado do muro. É um local aí perfeito para você cultivar a sua azulzinha. Pode ser também embaixo de uma varanda, né? Ou num jardim vertical. Onde ela vai ter sol. Não vai... Obrigatoriamente, né? Ela não vai conseguir ter sol aí o dia inteiro num local assim. E aqui, gente. A outra Evolvulus que eu prometi para vocês que ia fazer um vídeo. É a Evolvulus alcinoides. Que o modo de cultivo dela é muito parecido com a Evolvulus glomeratus, tá? Ela também é uma plantinha que é ainda menos resistente ao sol. Então, assim, umas duas horinhas de sol é suficiente para ela por dia. Aqui, por exemplo, ela pega só o solzinho da manhã mesmo. Da manhãzinha, né? E já é suficiente para ela porque aqui é muito quente. Em região de clima ameno, sim. Ela pode ser cultivada com muito mais sol. E certamente, né? Ela ainda ficará ainda mais bela porque ela, de fato, gosta de sol. Ela só não resiste aqui por causa de... Aqui é muito calor, tá? Ainda assim, como vocês podem ver, olha. São numerosas. São incontáveis as quantidades, né? A quantidade aqui de flores que ela produz todos os dias. A florzinha dela também dura somente um dia, né? E ela produz flores o ano inteiro. Essa daqui é muito mais florífera que aquela lá. Também é bem mais difícil para você encontrar mudas em viveiros para você comprar. E quando encontra também, o precinho também é mais salgado. Já que ela é uma planta, assim, para quem é realmente apaixonado por plantas, né, gente? Uma vez que você vê um exemplarzinho desse daqui, você quer ter na sua casa. E eu tenho aqui na minha casa, gente, há anos, tá? Uma pena que eu não consegui produzir sementinhas delas, tá? Só consigo produzir ela, reproduzir, né? Através de mudas mesmo, tá? Através aqui dos raminhos dela, do enraizamento deles, que eu vou mostrar para vocês agora. Esse daqui, por exemplo, olha. É um exemplar que eu fiz a muda aqui, né? Tá cheio de florzinhas aqui, mas é um exemplar novo ainda. Então, por isso, ele não está completamente fechado de flores e folhagem, olha. Inclusive, no vaso, apareceu aqui, olha, um bulbo de caládio que brotou junto com a azulzinha aqui. Acho que estava na terra que eu retirei lá do fundo do quintal para poder fazer o plantio da azulzinha. E aqui, olha, eu tenho duas mudas de azulzinha, né? Essa mudinha aqui, tá vendo aqui? Tá numa caixinha de suco, né? E é da Evolvulus Glomerato. Essa Evolvulus aqui, né? Então, essa Evolvulus aqui é essa mudinha aqui que eu fiz, ó. Tá vendo? Já essa daqui é da Evolvulus Alcinoides. Era uma mudinha bem pequenininha, gente. Só um raminho desse daqui, olha. Um raminho desse daqui eu plantei aqui nessa caixinha de suco também, né? Poderia ser uma caixinha de leite, de qualquer coisa. Eu gosto porque depois é muito fácil só você rasgar a caixinha, tirar o torrão inteiro e fazer o plantio onde fica melhor para você ir na sua casa, né? De preferência, né? Num vaso bem preparado, com substrato bem bom, para não acontecer isso que aconteceu com a minha aqui, olha. Peguei um substrato ali, até tentei preparar um substrato, né? Raspei uma terra mais soltinha, mas acabou vindo aqui, né? Um bubo junto aqui que nasceu e está atrapalhando o desenvolvimento aqui da minha azulzinha. Mas como são duas plantas que eu amo, então eu vou deixar. Depois eu faço replantio, depois do verão. Mas olha, ela tem um desenvolvimento bem rápido, olha. Já soltou, né? Diversos, diversas ramagens. Está soltando mais ramagens aqui para cima. E apesar de hoje não ter nenhuma florzinha, olha, ontem deu uma florzinha, mas deu super certo aqui a propagação, né? Fazer a mudinha da azulzinha. E eu já deixo aqui, gente, olha, embaixo do ar-condicionado, né? Próximo aqui do balde, onde eu pego a água todos os dias aqui que cai do ar-condicionado. E já jogo aqui nas mudinhas, que é justamente para não esquecer, tá? E como ela é uma plantinha muito sensível, desidrata muito fácil, as duas, então você precisa aí manter o substrato dela úmido sempre para poder ocorrer o desenvolvimento da radicular, né? Das raízes. Porque senão vai secar o raminho aí e não vai dar certo a propagação. E aqui, olha, estava embaixo da árvore também, olha, tem até algumas folhas secas aqui, né? Eu tenho mais mudinhas aqui que eu estou fazendo propagação, né? Como aqui as células delas são bem pequenininhas, então provavelmente algumas não vão dar certo, né? Não vão enraizar e vão secar. Mas não tem problema. Como aqui cabem muitas, então eu pego vários raminhos aqui, espeto no substrato aqui pronto para fazer mudas mesmo. Um substrato bem soltinho, rico em matéria orgânica. Mantenho ele úmido ali embaixo da árvore. E como vocês podem ver, tem até, né, florzinhas aqui, porque algumas já estão dando certo. Com dois, três dias você já sabe se vai dar certo, tá? Porque ela seca completamente, se vê pelo aspecto dela que ela não vai, né, rebrotar e não vai soltar folhagem nova porque já secou. Quando ela está resistindo assim é porque ela ainda tem a possibilidade aí de dar certo, de acontecer o enraizamento e você tem novas mudinhas aí na sua casa. Essa célula, na verdade, eu uso ela para fazer mudinhas de diversas outras plantas, né? Como é o caso aqui, olha, eu retirei, né, algumas, né, de angelônias para fazer mudinhas aqui. E aqui tem 11 horas, mas enfim, isso fica para um outro vídeo. O lado bom é que em pouco espaço você faz muitas mudinhas ao mesmo tempo, né? Fica muito fácil para manter úmido. Você pode manter até mesmo dentro de casa, né, próximo de uma janela ou de uma porta bem iluminada. Vale lembrar, gente, que ela também fica ótima para você cultivar, tá? Próximas aí de canteiros, mesmo que de outras espécies, né, que sejam de outras cores aí para dar um colorido bem bonito aí para o seu jardim. Aqui em casa, apesar de eu ter vários exemplares dela, né, em vaso e também no anel e também no canteiro, mas eu não tenho uma bordadura dela, tá? Uma bordadura também aí, né, com trios, né, de três plantinhas. Fica belíssimas, né, e sugestão para vocês aí para cultivar o lado da azulzinha para dar aí todo um charme. É o trevinho roxo, né, que além da cor exótica da folhagem ainda tem florzinhas, né, que são rosadinhas que ficam aqui por cima da folhagem e que são mais ou menos do mesmo tamanho da azulzinha se encarregando aí da ornamentação junto com ela. E se quiser um contraste ainda maior, né, então tem o roxo aqui da folhagem da avenca roxa com o contraste do amarelo das florzinhas que ficam sobre ela. Hoje está pouquinha aqui na minha casa, mas tem dia que ela está repleta de florzinhas. Mas as sugestões não se esgotam por aí, né, gente? Aqui, por exemplo, ó, é a Maria Gorda, né, ou a Major Gomes, tem diversos nomes aí Brasil afora, que é uma planta de muito fácil cultivo, que tem esse tom de rosa aqui nas flores, com esse centro amarelinho muito linda e ainda por cima a folhagem, além de ornamental, é comestível, né, que é uma planta punk, como eu já falei para vocês aí em outros vídeos. Como não se esgotam as possibilidades, então as opções aí são muitas, né, para você plantar junto com a azulzinha e ter contraste de flores e de folhagens, né, seja em vaso ou em canteiro, as opções são diversas, as cores são diversas também, né, olha o amarelo como dá um contraste lindo, né, com o azul. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí das dicas de hoje, espero mesmo de coração que seja útil para vocês, por isso que às vezes eu poderia fazer um vídeo aí de 5, 10 minutos só e tá tudo bem, mas eu acabo fazendo um vídeo um pouco mais longo para ter o máximo de informação possível, para que possa te ajudar e te inspirar, né, na hora do cultivo. Mas, fico por aqui então, tá, e não esquece aí de deixar sua dúvida, sua sugestão e compartilhar o vídeo. Beijão para vocês, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!